Tá vendo aqui meu amigo, olha só, aqui, esse aqui, os fusíveis deles são assim ó, a amperagem disso aí é baixíssima, é 1 ampere, tá vendo? É 1 ampere só, a mesma coisa do, opa, pera aí, deixa eu tirar isso aqui, a mesma coisa do lado de cá ó, dá uma olhada pra você ver, é 1 ampere ó. Esses dois aqui, esse aqui é o stand-by e esse aqui é a bateria, que isso aí vem lá de baixo né, tem que tomar muito cuidado, rapaz, esse eu troquei isso aqui ó, o processador, esse processador aqui eu fui trocado ó, esse aí, tá vendo? Agora do lado aqui, você tem que ter cuidado com esse aqui ó, do lado aqui ó, esses dois, esses dois aqui desse lado são controladores, o outro é regulador de voltagem, igual do lado de cá ó, o seu eu acho que deve ter mais do que esse aqui, tá vendo? Aqui ó, aqui também costuma queimar esses, esses transistorzinho menorzinho aqui ó, esse é o capetinho ó, é foda cara, às vezes quando pega uns troços empepenado mesmo, é foda, o que queimou foi esse seu aqui né, do lado de cá né.